Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades, vazamentos da nova atualização que acabou de ser lançada, beleza? E pra começar, mostrando todas as skins vazadas. Olhem só que interessante, foi vazado 10 skins que tem a mesma temática, tá ligado? Estou mostrando aí na tela as 5 versões femininas, a gente pode ver que muda ali a personagem, muda um pouco do traje também. E uma parada interessante é que essas skins tem temática, digamos que, de locais antigos do jogo. A gente pode ver que todas as skins tem meio que um nome ali de um local antigo, né? A versão feminina ali, loirinha, ela se chama Tilted Trooper, né? Meio que tem o tema ali de torres tortas, vou dizer assim. A do lado ali é Dust, né? Então relação ali com depósito empoeirado. Risk, né? Relação ali com bobinas traiçoeiras. Salt, né? Que é a fonte salgadas. E Lucky, né? Acredito que seja aí plataforma da sorte. É a mesma coisa com as skins masculinas. E as masculinas, além do nome, elas também mostram, tipo, ali no braço, a temporada, tá ligado? A referente temporada. A gente pode ver o Jones, né? Mostrando ali temporada 6, né? Pra quem lembra, temporada 6 lá do capítulo 1, teve o tema do cubo. Ali a skin do lado, né? Temporada 7, né? Com relação à neve. Depois temporada 9. Enfim, manos, muito interessante. A gente pode ver temporada 8, né? Com o tema do bananão. Realmente bem da hora, tá ligado? Tipo, quando a Epic lança, geralmente, essas skins aí de 10 personagens de uma vez, fica um pouco meio enjoativo ali. Mas essas aqui, achei até interessante. Tipo, tem tema de locais passados, né? Então, é um negócio diferenciado. Acredito, né? Que cada skin vai custar 800 e-bucks. Eu acho que vai ser da raridade em comum, né? Já que não são skins tão, tipo, detalhadas e tudo, né? De qualquer forma, tá aí, então, né? Se você curtiu, tem o tema de locais passados. E a outra skin vazada é essa skin feminina épica chamada Kari. A gente pode ver, tipo, não tem uma imagem muito boa dela, mas é meio que uma caçadora, né? A gente pode ver flechas ali atrás, né? Na mochila. E meio que tem o tema de galáxia, né? Muito interessante, né? Eu sei que o pessoal gosta muito de skins com esse tema. Então, essa aí, né? Vai ter meio que esse tema, né? Misturado com caçadora, então, né? Muito da hora. E lembrando, né? Como se trata de uma skin épica, acredito que vai custar aí 1.500 e-bucks. Essas aí, mano, foram todas skins vazadas, sim. Não teve nenhuma skin vazada com o tema de verão. Isso me pegou muito, tá ligado? Não pegou só eu, como muita gente já tá comentando que não tá gostando disso, né? Porque Games não lançou, pelo jeito, não vai lançar, aparentemente, nenhuma skin de verão. Lembrando, né? Claro que algumas skins não foram vazadas, como sempre, né? Porque Games protege algumas skins. Mas eu acho, né? Que skins de verão, Epic Games não ia proteger muito, né? Geralmente, isso acontece com skin de parceria. Então, mano, há uma grande possibilidade que nesse ano, de fato, nenhuma skin de verão chegou no jogo, né? Muita gente ficou decepcionada, porque gosta bastante desse tema. Mas, enfim, tá aí, então, né? Todas as skins vazadas na atualização de hoje. Mas é claro, né? Que outros itens foram vazados também. A gente pode ver ali as mochilas, né? A mochila da skin épica que eu mostrei. E também as mochilas aí das skins, né? Com o tema de locais antigos. A gente pode ver que a mochila também vai ter, né? Referência ao passado do jogo, né? Achei interessante, mano. Mano, sinceramente. Esses aí, mano, são outros itens ali. Tem, tipo, as a Delta do Indiana Jones, né? Que eu já tinha comentado. Vai ser meio que um bote ali de emergência, tá ligado? Ali tem a picareta do conjunto da skin da Galáxia. Muito louco também. E, por fim, então, ali, né? Os dois envelopamentos da raridade rara. Um chamado Neural Web e o outro Cuddly Glow, beleza? Na verdade, tem mais um item, né? Que eu esqueci de mostrar. Que é o gesto em comum chamado Fortnite. Que acredito, né? Que vai ser você ali colocando a espada no ombro de uma pessoa, tá ligado? Então, eu acho que vai ser um gesto ali meio que sincronizado, alguma coisa assim, né? Não sei. Mas, enfim, tá aí, então, né? Um outro gesto que vai estar chegando na loja, beleza, mano? Realmente, né? Não teve nenhum item de verão vazado, né? Um negócio muito estranho. Só que, olhem só, mano, uma parada muito boa que foi vazada hoje é que vai ter uma skin gratuita chegando em breve, tá? De acordo com o Lickers, muito possivelmente nessa semana ainda ou na próxima semana vai estar começando um novo evento Indique um Amigo. E vai ter como recompensa grátis essa skin do Shander, né? Que foi vazada há muito tempo. Eu até tinha comentado recentemente, né? Que a Epic Games colocou o envelopamento do conjunto nos arquivos indicando que ela finalmente ia estar sendo lançada. Só que não vai ser lançada na loja, né? Pelo jeito, vai ser uma skin gratuita, beleza? Porque o banner, né? Tem referência aí a esse novo evento Indique um Amigo. É exatamente o rosto da skin. Pra quem não sabe, o evento Indique um Amigo é quando você tem que indicar um amigo, né? Pra jogar Fortnite. Aí você joga com ele, faz desafios e ganha recompensas. O último evento, por exemplo, teve essas recompensas aí da tela, tá ligado? Teve também uma skin gratuita. E, mano, quem jogou na época, né? Sabe que o evento também não foi muito fácil de você pegar aí os itens, né? Porque quando você indicava um amigo, tipo, às vezes ele não jogava muito e tudo. Então, ficava uma parada um pouco chata também, de certa forma, né? Pra quem, tipo, indicava uma pessoa que não tava jogando tanto assim, tá ligado? De qualquer forma, né? Pelo jeito, esse evento vai começar muito em breve. Inclusive, há muita gente comentando que essa aí sim vai ser a parte 2 do evento de verão, né? Eu tinha comentado com vocês que ia estar chegando novos desafios com recompensas grátis. Então, pode ser esse evento, indica um amigo. Porque até o momento aqui da gravação, pelo menos, nenhum novo desafio, né? Foi vazado com relação ao verão, mano. E isso é muito estranho. Então, eu não sei. Talvez a Epic Games realmente não tá fazendo itens com o verão. Não sei por que disso, tá ligado? Então, pode ser que a segunda parte do evento de verão, né? Vai ser esse evento, indica um amigo. Não que seja ruim, né? Porque vai ter uma skin gratuita. Mas não vai ter, né? Essa temática de verão. Então, não sei se dá pra chamar, né? Como se fosse a segunda parte do evento de verão. De qualquer forma, né? Fique ligado, assim, que for anunciado, né? De fato, aí, pela Epic Games, os detalhes aí do evento, né? Com a skin gratuita e tudo. Eu vou estar comentando aqui no canal com vocês, beleza? E hoje, mano, aparentemente, também vai ser lançada uma nova arma, né? Como eu tinha comentado com vocês, muito indicava, né? Que poderia ser uma nova Shotgun. Mas, na verdade, é uma nova submetralhadora. Uma nova SMG. O que também não deixa de ser importante, né? Afinal, hoje em dia, na verdade, a galera usa até mais SMG do que a própria Shotgun. E essa SMG se chama Charge, né? Então, vamos ver como é que ela vai ser. Dá pra ver ali, né? Que tem a parte ali como se fosse a espingarda de tambor, tá ligado? E, mano, vamos ver, né? Como que vai ser. Porque a galera sabe, né? Que a SMG é muito polêmico aqui no capítulo 3. Justamente, né? Por esse fato de ser mais forte até do que as próprias Shotguns. Então, tá aí uma parada importante, né? Se você jogar o jogo, né? Quando ficar online. No momento, os servidores ainda estão offline. Vamos ver, né? Se essa SMG já pode ser encontrada, né? Acredito que sim em todos os modos de jogo, né? Inclusive, acho que até no modo competitivo, né? Porque se trata de uma SMG, né? E não um item diferenciado, vou dizer assim. De qualquer forma, né? Então, tá aí, né? Um item que vai ser lançado agora no jogo, né? Espero ver o feedback positivo. Porque, ultimamente, né? Feedback de SMG não é lá essas coisas muito boas, não. E pra finalizar, mano. Só mostrando o minimapa, tá? Ele já foi vazado. E mostra, né? Que teve uma mudança no tempo, né? O local já era meio que vazado. Que ia mudar muito em breve. Então, pelo jeito, hoje mesmo. Ele já se modificou. Então, se você entrar numa partida, dá uma olhada no templo. Que, pelo jeito, o local sofreu ali uma grande mudança, tá? Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você curtiu os itens vazados ou não. Eu, sinceramente, gostei até das skins vazadas. Só que eu não gostei que não teve nenhuma skin de verão, tá ligado? Realmente, pra mim, isso não fez o menor sentido. Né? Porque games fazia ali meio que evento de verão. Anunciar e tudo. Né? Tem ali desafios do modo criativo. E não ter skin, né? Não ter item no jogo com essa temática. Realmente foi estranho, né? Mas, enfim, comentem o que você achou também. E se você gostou do vídeo, né? Claro, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito. E mande, né? Pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado que em breve vai começar, né? Um novo evento, indique um amigo, né? Que vai ter recompensas grátis, né? Inclusive, aí uma skin completamente gratuita, né? Do Chandra que eu mostrei pra vocês. Uma skin vazada há muito tempo, né? Que finalmente vai tá chegando aí no jogo. Então, é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!